Come macarrão. O sono também. Come macarrão nove da manhã, oito da manhã. Mó doideira. E sobre o jogo, atropelo do Corinthians. Com um a menos no segundo tempo. Quase não sofreu com um a menos. Fez tudo o que o Corinthians queria, cruzar a bola na área. Que é o que o Gil sabe fazer melhor, tirar a bola da área de cabeça. Passa pelas escolhas, a gente tem falado muito sobre... Mas as ideias estão lá. Essa bola que procura o Bozzelli, por exemplo. O tempo todo, porque você tem o trabalho efetivo dos laterais recebendo essas inversões o jogo inteiro. Olha quantas vezes o Fagner chega aqui para colocar... Exatamente. Você tem um nove ativo, né? No caso do Corinthians, um 17, já que ele não joga com a nova. Sim. Mas é o tempo todo. Mas é o cara que está buscando posicionamento dentro da área para concluir. Exatamente. O corredor nunca é do ponta e você tem mais gente preenchendo a área. Não é que é para o nove e se não for o nove, já era. Os jogadores de lado de campo vêm por dentro. O Luan aparece para ser opção de finalização. É uma bola que você está querendo o tempo todo que chegue ali. Mas se você não der, trabalha com paciência, volta o jogo. Olha esse passo. E por outro lado, se a gente pode falar do que são as virtudes desse Corinthians... Não vi esse gol, desculpa, Rafa. Ah, os dois gols. Os dois gols. No início dos tempos, o Corinthians fez gol com um minuto e pouco nos dois tempos. Um e 30 e um e 40. Na hora que o Janderson recebeu essa bola aí, o pessoal já podia ter começado a levantar o bandeirão. Levanta aí, vai sair gol. É muito tradicional. Dá para fazer um paralelo com bola coberta e descoberta. Assim como a torcida, quando vai sair o lançamento do Bozzelli, tinha que começar a recolher a bandeira, a zaga do Santos tinha que começar a movimentar para trás. Não dá para você ficar vendo um cara com a bola livre, dominando de cabeça em pé para fazer um... E o Corinthians não parou, né? É isso que chamou a atenção. E já estava com uma menos aí. E aí O Corinthians não parou, né? E aí O Corinthians não parou, né? Obrigado.